Oi pessoal, tudo bom? Na dica de fanáticos de hoje eu vou mostrar como usar comandos de voz no Zenfone. Assim facilita o uso do aparelho no dia a dia e torna a usabilidade dele mais prática, afinal ele te dá mais opções de uso. Bom, para usar comandos de voz no Zenfone a gente vai usar o Google Assistente, que é a ferramenta do Google para esse tipo de tarefa. Antes de mais nada é necessário fazer a configuração do recurso. Para isso você pode vir aqui na pastinha do Google e vir aqui em Google ou no Zenfone, como agora a gente tem o Google Now integrado a ZenUI, é só puxar aqui para o ladinho que você vai estar na mesma tela. Nós já publicamos um tip aqui no blog mostrando como configurar o Google Now integrado a ZenUI caso ela não apareça dessa maneira aqui para você. Eu vou deixar o link aqui em cima. Bom, dentro aqui do Google a gente vem nesses risquinhos aqui em cima e vem em configurações. Aqui dentro a gente vem em voz e vem nessa opção aqui, correspondência de voz. Fale com o Google Assistente para realizar tarefas. Clica aqui e a gente vai dar início agora ao processo de configuração. O legal desse recurso é você utilizar aquele comando OK Google que vai ser ativado a partir de qualquer tela do seu aparelho. Ele vai abrir o recurso assim que ele ouve esse comando. Então você ativa essa opção aqui e a gente vai dar início agora ao processo de captura de voz para ele entender qual que é a sua voz e como que ele deve responder a isso. Pesquisar por voz em qualquer tela. Diga OK Google para pesquisar mesmo quando o seu dispositivo estiver bloqueado ou enquanto estiver usando o seu app favorito. Aquilo que eu disse para vocês. Vem em próxima. Ó. Basta dizer OK Google três vezes. OK Google. OK Google. OK Google. Pronto. Já setou o padrão da minha voz. Usar OK Google para desbloquear o smartphone. Assim você pode usar o comando para desbloquear na tela. Você pode escolher se quer essa opção ou não. Eu vou colocar que sim, que é um recurso a mais. E pronto. Já está configurado. Aqui então. Daí a gente já deixou ativada essa opção ali nas configurações para desbloquear o aparelho com OK Google. Configura. Ó. Ele até já reconheceu a minha voz agora que eu disse o comando. Configuração feita. Não tem muito segredo. Agora você já pode dar comandos para o seu Zenfone através de voz. Um exemplo. Vou dar alguns exemplos para vocês. Um deles é você ver como é que está a previsão do tempo. Então você vem aqui e diz OK Google. Vai chover hoje? E ele já vai te dar aqui. Para Florianópolis. Santa Catarina é de 27 graus com pancadas de chuva. É bem legal. Outra coisa que você pode fazer, por exemplo, é pedir para ele programar o seu alarme. Então OK Google. Definir alarme para amanhã às 7 horas da manhã. Simples, rápido e direto. Isso é muito legal. Você pode ainda pedir para ele guardar um lembrete para você. OK Google. Lembre-me de tomar o remédio amanhã às 9 horas da noite. OK. Quer salvar o lembrete? Sim. OK. Lembrete salvo. Pronto. Amanhã às 9 da noite, PM, para eu tomar o remédio. É outro recurso muito legal. E tem várias funções que você pode usar. Você pode, por exemplo, perguntar sobre postos de gasolina que estão próximos de você. OK Google. Me leve até um posto de gasolina. Toque no destino desejado. E aqui no resultado das buscas, você pode acionar o que você quer para ele abrir o Google Maps e levar você até esse posto que ela está recomendando. Eu tenho o WhatsApp instalado aqui no outro Zenfone. Eu vou mostrar para vocês que vocês podem mandar as mensagens também, como eu mencionei, através do WhatsApp ou mensagem de texto. OK Google. Mandar mensagem no WhatsApp para Diego Kerber. Bater papo com Diego Kerber, certo? Qual é a mensagem? Chego em 5 minutos. OK. Quer enviar ou alterar? Enviar. Enviando mensagem. E pronto. Já enviou a mensagem aqui para o meu amigo via WhatsApp. Você pode fazer o mesmo processo para enviar através de uma SMS também. Bom galera, é isso então. Esse aqui é o Google Assistente no Zenfone. Assim você pode utilizar comando de voz para executar determinadas ações no seu aparelho. Fiquem ligados no Asus Fanáticos que a gente vai continuar dando dicas para vocês de como tirar melhor proveito das funcionalidades do seu Zenfone. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e acionar as notificações no sininho que tem ali embaixo para você sempre ser avisado quando nós publicarmos novos vídeos aqui no Asus Fanáticos. Um abraço e até a próxima.